O que é o Valdívio? Ei, Deise, ei, gente, Maria Cláudia, Alexandre Fagundes, Deus te abençoe, Alexandre, Fabrício, Linéia, ei, Linéia, Deus te abençoe, Ricardo, meu brother, Deus te abençoe, Eduardo, Suzana, Ricardo Teixeira, a Débora, Débora do Bolo Delicioso, Pereira, Rosângela, Linéia, Clarinha querida, Deus te abençoe, Aleluia, Tim Lima, Alexandre, ei, Eunice, Deus te abençoe, Carolzona, Mascarenhas, eu abençoo você nesse dia, Lorraine, Suzana, ei, gente, que alegria, Sara de oração, Igreja Batista da Pampulha, Erli, Sida, Vivi, Sara de oração, arroba Igreja Batista da Pampulha, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Fátima, Deus te abençoe, Vanessa, Vanda, Dona Estefânia, Deus te abençoe, galera linda e abençoada, O Senhor é com vocês, Natália, Aleluia, Aleluia, Terça-feira, 7h52, muito obrigado pela sua presença, a sua presença aí é culto, Marlon, ei, Luciana, a sua presença, A presença de todos vocês, Giovanni, Ivone, é oferta viva, sabe, tem oferta morta, tem oferta que não tem essência, que não tem fragância, tem oferta, tem canto que o Senhor não ouve, Tem oração que o Senhor não ouve, tem gestos que o Senhor não vê, mas a sua participação na sala de oração é algo que Deus reconhece, Deus recebe a sua participação, Isso é uma contribuição viva, a sua participação tem vida, tente entender isso, quando você oferece vida, o Senhor recebe, a palavra conta de Caim e Abel, Um ofertou, Deus não deu atenção, porque era morta, o outro ofertou, dois irmãos, o outro ofertou, Deus se encantou, é, então existem gestos, falas, comportamentos, Comportamentos, comportamentos que Deus não percebe, mas às vezes, um simples aleluia, o seu bom coração de estar nessa manhã, Ana Custódio, Deus recebe, Deus recebe nessa manhã, a sua participação, muito obrigado, sou grato a Deus, Essa sala de oração está sendo movida, Carla, bom dia, o Senhor te guarde, o Senhor te abençoe, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, Santa e duas pessoas, eu vou pegar serviço aqui agora, lendo o Romanos 12, Romanos 12, verso 1, e fique atento, nós vamos orar pela sua saúde, pela sua casa, Pelo seu trabalho, pelo seu trabalho, pelo seu projeto, pelo seu sonho, pela sua participação, na ativação profética, Sexta-feira agora, sexta-feira agora, às oito da noite, vai ter uma live sensacional, imperdível, sexta-feira, já vai ser um teste drive, dessa ativação profética, você já vai sair tocado pelo Senhor, Então, não deixe de participar, esse livro está disponível na secretaria, esse livro está disponível na secretaria, E a mãe da Carol, né, a Estefânia Corujona, está dizendo, aniversário da Carolina, glória a Deus, Carolina, Deus te abençoe, Carolina é advogada da igreja, Ela tem nos ajudado, é muito competente, eu quero te abençoar o seu trabalho, a sua profissão, o seu desempenho, a cada dia, Carol, Em todos os seus aspectos, eu quero aqui, particularmente, profetizar a sua vida, não é dizer que Deus será generoso com você, a respeito do seu marido, Deus será generoso com você, Carol, a respeito do seu cônjuge, espere no Senhor, espere no Senhor, não se aflija, dependa do Senhor, Porque ele é pastor, o Senhor que é pastor, cuida dessa área, vocês meninas, que tem planos e sonho, e devem casar, eu quero dizer que confie no Senhor, Viu Carol, Deus será generoso com você, em todas as áreas da sua vida, você é fiel a Deus, você é fiel ao seu pai, a sua mãe, você é fiel à igreja, Você então tem uma plataforma, onde Deus vai mover, parabéns, muitos anos de vida, muitas felicidades, não precisa de falar quantos anos você tem, Glória a Deus, santo é o nome do Senhor, Deus é muito bom, o apóstolo Paulo escreve aos romanos, Rogo-vos, pois, irmãos, capítulo 12, verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelos misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, Então, esse corpo seu, essa estrutura seu, ela deve ser entregue a Deus, apresentada a Deus, como é teu, Senhor, toma conta disso, é cada gesto, cada pensamento, cada conduta, cada comportamento, A Estefana disse que é 20, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, quero te dizer, quero te dizer que o seu corpo deve ser apresentado a Deus, O verso 2 diz assim, e não se conformeis com este século, não se conformem com este século, nós pertencemos a um outro mundo, Nós pertencemos a um outro mundo, nós pertencemos a uma dimensão de vida que as pessoas não entendem, não vão entender, não conseguem, não é? Mas eu quero dizer a cada um de vocês, que não façam acordos com este mundo, e não os conformeis com este século, mas transformai-os pela renovação da vossa mente, Transformai-os pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Deixa a palavra mudar sua mente, desengessar, deixa, deixa a palavra de Deus te doutrinar, te ensinar, cuidar de você, sabe? O verso 3 diz assim, porque pela graça que me foi dada, o apóstolo dizendo, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, Ele está dizendo, tenha um cuidado, não pense de si mesmo, além do que convém, às vezes eu penso que eu sou excelente, meu Deus, que horrível, Às vezes você pensa além daquilo que você é, esconda atrás da cruz, esconda no Senhor, bom dia Fabinho, esconda em Deus, esconda em Deus, esconda em Deus, Não pensem além de si mesmo, 12, verso 3, de Romanos, não pense além de si mesmo, além do que convém, Antes pense com moderação, mediante a fé que Deus repartiu a cada um, seja moderado, seja moderado, Dona Carmelita, Deus te abençoe, Andréa Mota, Deus te abençoe, o Valdívio pede oração pela Marnelene, que vai retirar um nódulo maligno, Em nome de Jesus, nós dizemos que esse nódulo será retirado, e todas as raízes dele serão desativadas, no poder que há no nome de Jesus, Aleluia, Pereira, bom dia, Rosângela, bom dia, Suzana, bom dia, 128 acessos, Sexta-feira, 8 horas, apareça lá na live, o convite vai chegar até você, chame a sua turma, ativação profética, iniciando, Juliana Guerreira, Deus te abençoe, Fabiana Prates, Deus te abençoe, Glória a Deus, verso 4, o verso 4 fala assim, porque assim como num só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros tem a mesma função, São cinco, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros, membros uns dos outros, nós temos aprendido muito, aqui na igreja, de um só coração, de uma só fé, de uma só esperança, de um só entendimento, bom dia, Raquel, de um só Deus, de um só espírito, somos membros uns dos outros, quando você, quando você se alegra, eu devo me alegrar com você, quando você, quando você se entristece, eu preciso me entristecer com você, eu preciso levar a sua carga, você precisa levar a minha carga, Verso 5 diz, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo, em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, segundo a profecia, seja segundo a proporção da fé, O Elton, Deus te abençoe, olhe pela minha cunhada Marli, ei, o Elton, eu coloco a sua cunhada Marli, diante de Deus, eu coloco ela diante de Deus, nessa manhã, que a aflição que ela vive nessa manhã, venha a ser tocada, que o desespero, que o medo, também seja um caminho para a manifestação, da ação sobrenatural de Deus, eu abençoo, eu abençoo a sua cunhada Marli, viu Elton, creiamos juntos, no nome de Jesus, aleluia, obrigado a todos vocês, obrigado pela casa de vocês, pela família de vocês, Como servo de Deus, como um crente, eu quero, nessa manhã, avaliar a sua casa, avaliar a sua família, avaliar a sua saúde, dizer que a sua saúde é boa, dizer que seus pensamentos serão bons, Mas, quero dizer que toda raiz maligna, que todo pensamento contrário à vontade de Deus, nessa manhã, será desestabelecido, bom dia Aline, Deus te abençoe, nessa manhã, será enfraquecido, quero dizer que os pensamentos carnais, que pensamentos pecaminosos, que pousam na sua mente, Eu quero dizer que a sua mente é remodelada, nessa manhã, que a sua mente é limpa, nessa manhã, Eu quero te ajudar, em nome de Jesus, quero te ajudar, em nome de Jesus, a respeito de desejos contrários à vontade de Deus, a respeito de desejos contrários à vontade de Deus, que, pensamentos que têm estado, desejos que têm estado no seu coração, na sua mente, Eu quero dizer que a palavra do Senhor é implantada em você, e te santifica, e te purifica, e te renova, em nome de Jesus de Nazaré, Ei Neide, Deus te abençoe, dá um abraço nos céus, Deus, aleluia, 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 em nome de Jesus, muitos de vocês estão, sendo atribulados, com pensamentos estranhos, pensamentos que não fazem parte, nem mesmo, da própria vontade de vocês, mas o inferno tem trazido, Eu recuso pensamentos que não estão dentro da vontade de Deus, Amém, Cândida? Nós recusamos, nessa manhã, o Espírito está falando, o Espírito Santo está nos chamando a atenção, para pensamentos de ódio, de vingança, de briga, de pecaminosidade, pensamentos libidinosos, pensamentos de traição, pensamentos de adultério, esses pensamentos vêm, e aí, nos fala que, Tiago fala que esses pensamentos, entrando dentro de nós, eles se fortalecem, se materializam, e o pecado acontece, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos livre, nessa manhã, vou até pegar o Tiago aqui, que diz assim, Tiago 1,14, É, porque a palavra está vindo forte aqui, nessa manhã, Tiago 1,14 diz assim, ao contrário, cada um é tentado, na sua própria cobiça, porque às vezes nós dizemos, eu fui tentado, a carne foi fraca, e o diabo, não é? Mas é, são desejos, da nossa carne, da nossa mente, que crescem, e nos enlaçam, nos prende, aí Tiago escreveu assim, ao contrário, cada um é tentado, pela sua própria cobiça, muitos de vocês, estão passando, por momentos delicados, às vezes solidão, às vezes fragilidade, você pode estar carente, não é? Você pode estar aflito, a palavra do Senhor, nessa manhã, é para que você, se renda ao Senhor, que você diga não, às vantagens contrárias, da vontade de Deus, ainda que haja frustração, ainda que haja assim, uma insatisfação temporária, confie no Senhor, o Senhor é fiel, Ele é o seu pastor, livra-nos Senhor, de todo pensamento, que não esteja de acordo, com a sua vontade, é isso aí, Everson, segura essa palavra, segura essa palavra, Tiago 1,14, eu quero que você, leia hoje, no decorrer do dia, 14 e 15, ao contrário, cada um é tentado, pela sua própria cobiça, quando esta, o atrai, a cobiça, te atrai, o seu desejo, te atrai, o seu desejo, te encurrala, o seu desejo, começa a falar com você, e dizer que, que você precisa, priorizá-lo, não, bom dia, Cássia, Ei Gláucia, Ei Gláucia, busquemos, em primeiro lugar, o reino de Deus, e a justiça, e tudo nos será acrescentado, ó, olha aqui, ao contrário, cada um, é tentado, pela sua própria cobiça, quando esta, o atrai, atrai, e seduz, a sua cobiça, te seduz, a sua cobiça, enche os seus olhos, a sua cobiça, te distrai, a sua cobiça, infla, o seu desejo carnal, e aí, então, você, cai, o verso 15, fala, então, a cobiça, depois de haver concebido, a cobiça, depois de, de ter, conseguido um espaço, dentro da nossa vida, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte, o que eu quero te dizer, nessa manhã, não morra, não morra, por conta do pecado, não morra, não aceite a morte do pecado, não aceite a força do pecado, na sua vida hoje, não aceite, não aceite, não aceite a influência, não aceite a atração, recuse-se, 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 aceder ao pecado, nesse dia, recuse-se, diga a você mesmo, vou viver uma vida de santidade, vou viver uma vida de pureza, ei, ei, em nome de Jesus, oito horas, nove minutos, estamos por terminar, nos veio a palavra, de, é, tomar, cuidar, de guardar o nosso coração, de guardar a nossa mente, de ter uma mente renovada, uma mente liberta, livre, é, aquilo que te cerca, aquilo que está à sua volta, te engana, eu quero dizer que, saia de baixo, de debaixo, de todo engano, da alma, o Espírito Santo quer modelar, quer treinar, o seu Espírito nesse dia, seja um bom aluno, do Espírito Santo, nesse dia, queridos, muito obrigado, por essa manhã, mais uma vez, ativação profética, material disponível, na Secretaria da Igreja, corra, porque, a galera está chegando, está pegando o seu já, trintinha reais, não é, pode pagar com cartão, dividir, fazer o que você quiser, porque é o valor, que a editora cobra, se você tivesse comprado, da editora, você pagaria, o frete, ficaria mais caro, sexta-feira, às 20 horas, nós vamos ter, o test drive, em Miriam, canta a minha alma, canta o Senhor, eu repreendo, da sua vida, toda malignidade, eu repreendo, da sua vida, toda doença, todo acidente, toda mutilação, eu repreendo, da sua vida, as vagas, as aberturas, que pensamentos, tem trazido sobre você, eu quero, eu quero blindar, a sua mente, o Espírito Santo, está falando, nessa manhã, muito forte, a respeito, de entradas, no coração, e na mente, perigosas, para se tornarem, efetivamente, pecados, e a morte, se estabelecer, eu quero te dizer, seja atento, esteja atento, a pensamentos, que não são, da parte de Deus, esteja sensível, aquilo que o inferno, planeja te oferecer hoje, e corra, em nome de Jesus, se blinde, ore a Deus, peça proteção, eu abençoo a sua vida, até amanhã, no mesmo horário, Deus abençoe a todos, um grande abraço. Amém.